Olá, olá, pessoal! Bem-vindo à segunda live de hoje. Hoje estamos em jornada dupla e, por isso, peço desculpas, inclusive, pelos três minutinhos de atraso para essa conversa com a Daisy Klein, para poder falar de transição e de clareza profissional. Acabamos de ter uma conversa agora com a Rosa Alves, falando sobre ilustração científica, mais especificamente sobre o curso de ilustração botânica e acabou que, no meio da live, teve algumas dúvidas das pessoas e acabei tendo que atender. Desculpa o atraso dos três minutinhos. Estou esperando a Daisy entrar por aqui para a gente poder conversar com ela sobre esse tema de transição profissional, que acredito que é um tema que vai ser cada vez mais demandado, que, de certa forma, é uma das consequências, talvez, dessa pandemia, a gente ter que se reinventar, né? E, na verdade, a gente tem que se reinventar. Então, um experiente como a Daisy e como a Mônica Lã, né? Se vocês ainda não tiveram a oportunidade de conhecer muito da Daisy e muito da Mônica Lã, vamos ter a oportunidade de começar a conhecer um pouquinho mais da Daisy, mas são duas pessoas incríveis aí, né? Que vêm participar desse coletivo da Plataforma do Cidade. E a Daisy e a Mônica têm uma jornada grande, né? Já de acompanhamento aí nessas diversas jornadas com diversos temas e, inclusive, né? Para quem está chegando aí, daqui a pouco eu vou falar de novo, mas para quem está chegando aí, hoje nós temos surpresas, né, Daisy? Elaboramos aí, para quem estiver assistindo a live, nós vamos ter dois sorteios aí, né, bem especiais. Então, daqui a pouquinho a gente conta essa novidade, né? Deixa eu primeiro dar boas-vindas à Daisy, né? Daisy que tem uma trajetória bem legal, né? E que a gente está, de certa forma, aí junto já nessa história da Plataforma do Cuidado, desde o início via o Receitas para Ser Feliz, né? Mas, de certa forma, né, obrigado por estar chegando, né, efetivamente, agora como o Daisy também, né? E não só como o Receitas. Para quem não conhece o Receitas para Ser Feliz, é um canal, né, de boas notícias. E eu tive a honra, né, de ser convidada pela Daisy para poder estar contando um pouquinho aí de como que eu estava planejando na época o lançamento da Plataforma do Cuidado e os primeiros passos, né? E ela, com muito carinho, registrou esse momento que é um marco na vida de qualquer negócio, né? E aí, Daisy, bem-vinda, né? Eu vou te convidar você a se apresentar para a gente inverter a história agora, né? Hoje eu que vou querer saber mais um pouquinho de você e do passo a passo e da sua jornada. Hoje é a minha vez de ser entrevistada, né, Simone? Sim. Bom dia, gente. Também da Joelma aí. Oi, Joelma querida, tudo bem? Nossa amiga em comum, né, Simone, já? Joelma. Nossa amiga em comum, né? A Joelma já é uma amiga, né? Mais do que alguém que está junto, né? Assim também como a Gilda aí também, né? Sempre acompanhando aí os passos, né? Com muito carinho aí que a gente vai recebendo cada uma dessas conexões que vão virando, como você disse, amigas mesmo. É... Então, Simone, é... Bom... Você já falou, sou a Daisy Klein, né? Você já apresentou um pouquinho a Receitas para Ser Feliz. Receitas para Ser Feliz não é o assunto de hoje, mas é um canal de comunicação que tem a intenção de ajudar as pessoas a fazer essas pontes de transição na vida delas. Então, tem a intenção de apresentar coisas novas para as pessoas, tem a intenção de apresentar possibilidades novas, como a Plataforma do Cuidado, que é uma iniciativa maravilhosa, e tantas outras iniciativas boas que a gente tem a oportunidade de conhecer e a gente quer compartilhar. Então, quando o pessoal quiser, entra lá também para conhecer Receitas para Ser Feliz. Mas hoje eu vou falar um pouquinho de mim e do porquê que a gente está trabalhando, eu e a Mônica Lã, que é uma parceira maravilhosa também, essa questão da jornada de clareza e transição profissional, né? Eu mesma fiz muitas transições na minha vida, não só profissionais, mas pessoais também. Engraçado é que o que eu faço agora tem muito a ver com o que eu queria fazer quando eu era adolescente. Então, uma das coisas que eu falo é que, às vezes, a gente precisa voltar lá no passado e resgatar o que aquela criança, o que aquela adolescente queria, porque, às vezes, a resposta está lá, né? É interessante, a Vanessa que está aí, que entrou agora, ela sabe, a gente andou fazendo um trabalho de resgatar nossas habilidades no passado. E eu, quando era adolescente, queria ser psicóloga, mas fiz completamente outro caminho na minha vida. Fui para o caminho tradicional, fui estagiária, trainee, funcionária de empresas de comércio exterior, da Lufthansa, que é uma companhia aérea fantástica até hoje. Virei executiva e, quando eu estava lá no auge da minha carreira, lá com a equipe grande dentro de cliente, 30 funcionários, eu decidi ser mãe e isso me moveu a fazer uma transição de carreira. E, na época, eu tinha um hobby, que era artesanato, eu fazia vela, fazia... E tive vontade de empreender com isso. Então, eu abri uma loja, na época, de artesanato que ensinava, tinha os materiais e tal. Até foi isso que me fez entrar no caminho da comunicação, porque, quando você vira empreendedor, você tem que saber fazer de tudo um pouco ou tem que conhecer quem sabe fazer. Então, eu acabei precisando buscar caminhos de divulgar a minha loja e acabei começando um programa de artesanato, na época, que se chamou várias coisas. Mas começou como artesanato na TV Orkut, depois virou artesanato sem estresse. E, com o tempo e com as minhas próprias transições, eu quis migrar para o Receitas para Ser Feliz. Então, o Receitas para Ser Feliz tem uma base no Faça Você Mesmo, mas ele é muito mais um... Hoje, ele é muito mais uma ponte de transição que fala de outras coisas, né? De transição de trabalho, de transição pessoal, de cuidar de você mesmo, que conecta muito com a plataforma do cuidado, de inovações no trabalho, mas ele ainda tem Faça Você Mesmo lá. Mas o assunto hoje não é o Receitas, o que eu queria contar é essa história da transição que eu fui fazendo. E depois de empreender esse tempo e ter umas coisas bem importantes aí na minha vida pessoal e profissional também, eu acabei retomando, me reconectando com esse caminho do autoconhecimento. Isso já faz mais de 10 anos, né? Eu fiz meu primeiro curso Avatar, na época, e isso me reconectou muito com o autoconhecimento e foi uma coisa que não parou mais na minha vida. Veio crescendo, crescendo, até que eu assumi isso como a minha nova profissão. E, realmente, essa é a minha profissão de propósito e de paixão, que é cuidar de pessoas, né? Que é ver o desenvolvimento das pessoas, ver o brilho que existe em cada um e poder revelar esse brilho. E nisso eu me conecto muito com a Mônica, por isso que a gente está fazendo esse trabalho conjunto aí, que é o trabalho da Jornada de Clareza e Transição Profissional, para ajudar as pessoas a revelarem esse brilho que tem nelas também. Antes até da gente falar um pouquinho da Mônica aí, né? Eu queria ressaltar aí um aspecto que eu vejo, que eu acho que é muito bonito quando você compartilha dessa sua experiência de transição. a gente vê, de certa forma, que você foi, a cada passinho que você foi dando, você foi trazendo um conhecimento, um conhecimento, um conhecimento, né? Um lastro e, de certa forma, hoje você acaba utilizando de todo esse lastro da sua trajetória como um todo, né? Seja esse lastro da comunicação, seja o lastro lá do passado de ter vivenciado o que é estar no estresse nas grandes corporações, e aí é até engraçado de como que os lastros vão ficando bem demarcados, assim, quando você vai falando. Não sei se você já pensou nisso, né? Mas você veio falando da grande corporação, que imagino que era um estresse, aí faz uma coisa de artesanato falando de estresse, né? E aí passa para o artesanato do fazer coisas e aí começa a fazer o canal de comunicação para depois chegar na comunicação com transição, para poder chegar na transição como pessoas. Então, quando você vai contando dessa experiência, isso vai ficando muito marcado para mim. E imagino que é um pouco disso também que você faz nesse processo, né? Junto com a Mônica e de ter uma clareza de ir percebendo esses lastros, né? E esse brilho, como você coloca, né? Sem dúvida, Simone. Realmente é interessante porque quando a gente fala de lastro, a gente não fala só do que a gente estudou na educação formal, né? A gente fala de... O lastro é uma integralidade. Tudo que você viveu é lastro, né? Então, desde o que eu estudei na educação formal e informal, as coisas que eu aprendi informalmente, as pessoas com quem eu me conectei, as experiências que eu tive... Hoje eu vejo que cada uma dessas experiências forma esse meu lastro. Nem todas elas não seria eu, não seria a Deise, não seria o que eu faço hoje, né? Então, isso é o trabalho que a gente, eu e a Mônica, a gente procura mesmo fazer com as pessoas, que é de olhar para toda a história, essa primeira parte da jornada. Olhar para toda a história delas para que elas reconheçam, porque às vezes a gente passou pela experiência, mas não integrou as lições da experiência. Então, mesmo a minha primeira empresa, eu praticamente fali. E essa é uma experiência muito importante de você integrar, porque o que deu errado? O que aconteceu? Com aquela experiência, eu aprendi muita coisa. Então, hoje eu vejo que ela não foi errada. Ela foi parte da minha trajetória, entende? Mas às vezes a gente rejeita tanto, resiste tanto ao que acontece, que a gente não reconhece esses ganhos que a gente teve na vida, né? Então, é esse trabalho que a gente faz, né? De começar a olhar para toda essa variedade de lastros, sejam eles de experiências, e às vezes não são só experiências profissionais, são pessoais também, porque tudo influencia, né? Uma das coisas que me fez voltar para o autoconhecimento foi a minha separação, que não tem nada a ver com o meu profissional, mas foi o que me impulsionou a estar onde eu estou hoje. Então, hoje eu sou muito grata, inclusive, ao meu ex-marido, a tudo que aconteceu. Tenho uma gratidão enorme pela história inteira, porque sem tudo isso eu não estaria aqui hoje, né? E essa ressignificação e esse novo olhar é muito importante para que a gente possa, assim, encerrar o passado com um certo carinho e uma apreciação e poder olhar para frente para criar algo que a gente realmente queira, né? E isso que você traz é muito importante, né? Que logo no comecinho aí da live você falou, né? Dessa questão de olhar para a criança e olhar para o adolescente o que que era o sonho lá de criança e de adolescente, né? Eu costumo falar, né? E já falei diversas vezes que quando a gente pergunta para uma criança o que que ela vai ser quando crescer, né? Surgem diversas coisas. Ah, você é astronauta, você é jogador de futebol, você, enfim, surge um monte de profissões que às vezes a gente até enquanto adulto dá risada, né? E muitas vezes, né? A vida vem dando essas risadas para nós. Ah, você tá doido, você quer fazer isso, né? E vai contando um monte de mentiras para nós como se a gente não pudesse ser aquilo que a gente sonhou, né? E aí, de certa forma, né? Quando a gente busca esse brilho interno, né? Essa reconexão com os caminhos, né? E com os aprendizados da vida e traz esses aprendizados nos possibilita inclusive a criar outras profissões, né? E por que não a gente criar outras profissões, né? E aí eu queria que você comentasse um pouquinho disso, né? O problema é quando a gente acredita, né? Nas mentiras da vida, né? E aí um processo como esse, acredito que é fundamental para a gente não acreditar nas mentiras que a vida nos conta e conectar com as nossas essências, com as nossas vontades e com nossos sonhos, né? Eu vou até trazer um pouquinho de... Você está me ouvindo aí bem? Deu uma falhadinha aqui. Eu vou até trazer um pouquinho de contexto sobre isso que você falou, né? Porque a gente está vivendo um momento que além da força... Existe um chamado interno, geral, eu vou falar disso e existe uma força externa pressionando para que a gente também mude de profissões. É interessante que isso está acontecendo. Como que eu te mostro isso, né? Já tinha uma transição em andamento mas a pandemia escancarou muita coisa, né? Então fez muita mudança na vida de muita gente. Então eu vi uma pesquisa aí semana passada da Pearson, que é da Inglaterra, né? Falando que, na média global, eles pegaram os sete maiores países do mundo, China, Estados Unidos, pegaram o Brasil, pegaram o Índia, 63% das pessoas do mundo estão repensando a carreira durante e após a pandemia. E por que isso está acontecendo, né? As pessoas estão mexidas com o que aconteceu, né? Elas tiveram tempo para refletir, foram obrigadas a ficar em casa, foi quase que um mergulho para dentro compulsório, foram obrigadas, às vezes, a conviver com a família que elas não conviviam tanto, a trabalhar de casa, aprender um pouco mais, a se integrar mais no digital. Teve uma série de mudanças compulsórias aí que aconteceram. E no Brasil, essa média de 63% mundial está maior ainda. 76% das pessoas estão pensando em mudar de carreira. Mas isso já vinha antes. Eu que vou acompanhando essas estatísticas, eu via que já tinha, tem uma força externa que é essa, da mudança digital, da mudança da tecnologia, né? Da quarta revolução industrial que a gente fala, que está muito forte, que vem vindo como uma avalanche. Se a gente acha que de 30 anos para cá com a internet as coisas já mudaram muito, as coisas vão mudar muito mais, porque tem muita coisa ali no Silicon Valley para sair, né? De inteligência artificial, de automação extrema mesmo. E as estatísticas já falavam isso, né? Que 47% dos empregos tendem a desaparecer nos próximos 20 anos, dos empregos que existem hoje. Não quer dizer que não vai ter empregos, são outros empregos, né? 65% das crianças da escola primária vão trabalhar em empregos que nem existem ainda, que é isso que você falou. Isso é estatística do World Economic Forum, né? Previsão mundial, tá? De que não existem ainda as profissões. A gente não sabe que profissões são essas. Por isso que a gente realmente tem que criar novas profissões e sair na frente. E outra coisa interessante é que o ano passado eu estive no CBTD, né? Que é o Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento. E lá eles falaram que metade das habilidades que a gente vai precisar nos próximos cinco anos, a gente ainda tem que desenvolver. E isso também faz parte desse nosso trabalho, que é a gente reconhecer todos os potenciais das habilidades que a gente já tem, mas também olhar para o que falta, o que a gente precisa desenvolver. não é o que falta, é o que precisa ser desenvolvido e como eu vou desenvolver. Fazer um plano mesmo estratégico na nossa vida de como que a gente vai vai desenvolver essas novas habilidades. E quando a gente fala dessas novas habilidades, elas são coisas como inteligência emocional, criatividade, colaboração, flexibilidade, empatia. São coisas que geralmente você não tem cadeira na escola que ensina isso. São coisas que ou você aprende na vida ou em breve as escolas vão ter que mudar também, né Simone? Que é uma pauta interessante também. Ah, isso com certeza é uma pauta. Sim, estou te ouvindo. Está me ouvindo? Sim. Isso com certeza das escolas é uma pauta muito interessante. E de certa forma, eu vejo até assim, que a plataforma do cuidado de certa forma é um pouco isso, que a gente já vem a partir de diversas pessoas do coletivo, criando um pouquinho aí das possibilidades, né? De estar aprendendo um pouquinho de conhecimentos, né? Que às vezes não tem na escola, né? Então, agora mesmo, a gente está conversando com a Rosa, né? Que está lançando aí o curso de ilustração botânica, que é um aprendizado de olhar para o espaço de uma forma diferente, né? Mais até do que simplesmente a técnica da ilustração, né? Temos também, que a gente falou na semana passada, né? No evento do Florescer Cuidados, ou há duas semanas atrás, se eu não me engano, sobre, né? Facilitação criativa com a Inan. Falamos sobre aprender a sentir e sentir a saber, né? Com a Bel. Falamos com a Debra, né? Sobre a gestão do tempo de uma forma diferente. Você não enxergar, né? Como você sendo gerenciado pelo tempo, mas você gerindo o seu tempo, né? E um pouquinho desses conhecimentos é o que a gente vem tentando colocar aí na plataforma do cuidado, né? E é nessa perspectiva também que a gente faz vocês, né? E a Mônica Lann. Não só com os diversos outros produtos que a gente também vai ter o prazer de lançar, seja, né? O seu curso, seja as suas conversas significativas para a empresa, né? Seja as suas jornadas de transição individual, seja o livro da Mônica Lann, né? Decole... Decole... Como que é? Decole? Decole. Decole, né? Decole, decole. Cugiu aqui o nome assim, né? Agora na hora. Seja, né? O próprio processo terapêutico. Mas eu acho que acima de tudo, quando a gente tá falando em mudança, né? Sempre traz um pouco daquela, sei lá, dor ou insegurança ou N sentimentos de sair dessa zona de conforto, né? E eu acho que, de certa forma, né? A pandemia tá tão desconfortável pra todo mundo por conta dessa mudança, né? E queria que você comentasse, assim, um pouquinho de como que é isso. porque eu vejo que é fundamental nesse momento de desconforto, né? Se não for um fundamental, é muito bom quando a gente tem alguém pra poder seguir junto, né? E quando ainda tem duas pessoas pra seguir junto, né? Com os seus dois olhares de experiência, seja o seu ou da Mônica e ainda o olhar do coletivo de estar construindo colaborativamente, né? Pelo fato dessa jornada ser interativa, né? Não ser... Ser totalmente interativa e totalmente acompanhada eu acho que isso é tudo que todo mundo poderia querer, né? Sem dúvida. Você falou de umas coisas muito legais aí que a... Trabalhando já com essas novas habilidades na plataforma, né? A plataforma tem muita gente trabalhando com novas habilidades que é muito legal. Você falou que a Isabel vai fazer a jornada também e ela trabalha justamente o sentir que é uma coisa tão importante pra gente desenvolver nos dias de hoje. E se comentou da Rosa... Eu tô agora recordando tudo que você falou mas você falou da Rosa eu peguei um pedacinho da live dela e eu achei muito interessante que ela falou assim Ah, gente, eu já tô aposentada mas eu nunca trabalhei nunca me senti tão viva quanto eu estou agora. Ela falou alguma coisa assim. E isso é interessante porque ela tá trabalhando com propósito ela tá trabalhando... É um trabalho que gera vida nela que traz alegria que traz felicidade. E a gente... A nossa jornada tem um caminho assim de buscar algo que realmente te ilumine e use todos os teus potenciais que você pode entregar pro mundo, né? Então acho que tem algumas perguntas que a gente até pode colocar aqui como provocação pras pessoas que são perguntas que tem a ver com o que a gente trabalha na jornada, né? Então a gente se perguntar o que que me motiva? O que que me motiva de verdade? O que que faz meus olhos brilharem? Eu faço as minhas escolhas baseadas no medo só pelas necessidades ou eu realmente escolho porque eu tô querendo porque tem um chamado nisso, né? Como que eu posso expressar a melhor versão de mim mesma e usar todos os meus potenciais habilidades? Como eu canalizo todos esses potenciais habilidades pra alguma coisa que eu queira fazer, né? Qual que é o meu propósito, né? E esse propósito não precisa ser um propósito pra vida toda mas qual que é o meu propósito agora? Que clareza que eu tenho agora de direção? É muito importante a gente ter uma direção e saber pra onde que a gente tá seguindo, né? Então a gente a gente trabalha tudo isso com base na investigação apreciativa, Simone que é uma técnica, né? De... Não técnica de coaching mas com esse laço da investigação apreciativa então a gente começa mesmo pela descoberta que é olhar todas essas capacidades esses sonhos buscar no passado a gente usa muitas ferramentas diferentes, né? Eu e a Mônica a gente acaba fazendo um caldeirão de ferramentas que cada uma tem o seu estilo e a gente faz lá o nosso caldeirão e vai aplicando com as pessoas então na prática a jornada cada encontro da jornada ele tem um pouco de teoria que a gente sempre traz tem prática vivencial pra pessoa se autodescobrir tem uma parte de interação porque sempre é rica essa troca no grupo de pessoas que estão buscando a mesma coisa e a gente ainda tem entre um encontro e outro a gente tem missões que a gente dá pras pessoas fazerem e tem um grupo do Telegram onde as pessoas ficam interagindo comentando a gente coloca material extra então é uma coisa bem contínua assim que fica o tempo todo a pessoa fica o tempo todo com atenção no que ela tá fazendo e as coisas vão se desenvolvendo de um encontro pro outro é muito interessante e aí depois que a gente passa dessa fase da das habilidades e capacidades a gente vai pra vai pra fase do sonho né? então o que que é o que que é esse meu propósito pra esse momento pra qual direção eu quero ir? quando você consegue ter clareza disso você já tá mais integrado você já tá integrando a tua vida pessoal com a tua vida com a tua vida profissional né? e sabendo essa direção você você começa a a seguir nessa direção e delinear melhor qual é o projeto de trabalho que você quer fazer então a gente teve exemplos aí da Maria Clara por exemplo que que ela criou uma nova profissão que é a jardineira de comunidades durante a durante a nossa jornada a gente tem a a Helena que já tinha um caminho mas ela tava muito ela queria ela trabalha com a economia ela tem um foco grande de economia mas ela tava muito Oi oi parece que deu uma travadinha pra mim aí não sei se travou pra todo mundo se o público puder me contar aí se foi a minha internet aqui que travou se foi a Deise só um minuquinho a Deise que eu acho que deu uma travada aí tá bom voltou? Oi? tá funcionando? pra mim tá funcionando tá funcionando? tá funcionando? agora acho que começou a funcionar de novo pra mim não sei se foi a minha ou a sua aí mas deu uma travadinha bem eu não sei se o pessoal se o pessoal puder contar aí se travou foi pra mim ou se o pessoal também tá colocando aí que deu uma travada volta aí um pouquinho né e conta como que foi a a experiência né porque a gente tá na segunda versão da jornada né e aí você tava contando um pouquinho de como que foi a experiência com as pessoas que passaram da primeira jornada e aí você falou que uma criou uma profissão né e eu fiquei inclusive curiosa de saber o que que é essa profissão que você falou o nome da profissão mas eu fiquei aí um pouquinho curiosa e depois conta também da Helena que não deu travou nessa hora aí de que você tava falando da Helena Isso eu tava falando da Maria Clara primeiro né que ela ela criou a jardineira de comunidades então ela tem um chamado muito forte pra trabalhar essa questão das comunidades que é muito novo que a gente tá desenvolvendo essa tecnologia da colaboração e ela já tá em ação depois da durante já na metade da jornada e depois ela já colocou as coisas em ação ela já foi fazer um curso específico que é o curso do Alex Bretas de comunidades autodirigidas e ela já tá com dois ou três grupos que ela tá lidando aí e a jardineira de comunidades é um cuidador da comunidade né uma pessoa que fomenta a comunidade que ajuda a comunidade a tá viva e ela tá atuando já nessa área A Helena tá criando uma coisa incrível Só te interrompendo aí que eu achei muito interessante assim essa profissão porque eu acho que é bem legal porque de certa forma né a gente falou aí de aprender novos conhecimentos né e essa arte de colaborar de certa forma é um conhecimento que eu acredito que a gente vai precisar né porque é um conhecimento que de certa forma na nossa sociedade a gente sempre foi treinado a competir 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 e não necessariamente né a colaborar né então é muito bom saber que tenha já uma profissão né que é uma profissão de aprender a colaborar né e não simplesmente de competir né que é o que a gente sempre aprendeu mas então conte aí da Helena isso tava falando da Helena que ela ela tava bem segmentada nas ideias do que fazer né o chamado dela é na economia né fazer ponte de transição da economia mas ela não sabia muito que caminho fazer e aí com a jornada ela conseguiu organizar bem os pensamentos dela e ela criou uma coisa fantástica não vou nem contar aqui porque ela criou ela vai fazer um livro com um curso mas é contando uma história então ela tem um jeito muito gostosinho de contar sobre a economia tradicional e essa transição que a gente tá fazendo pra nova economia a Vanessa que tá aqui até viu uma uma incursão dela no ALC outro dia mas ela ela tá preparando muita coisa legal aí também isso tudo partiu da jornada então a gente tá eu e a Mônica a gente tá muito feliz de ver todas elas né as quatro que participaram da primeira jornada tão assim colocando tudo em ação a Miriam tinha o plano de trabalhar com eventos e se mudar pra Alemanha ela já está na Alemanha a Vivian também ela ela trabalha numa com a família então tem toda aquela questão de estar presa numa coisa de família que às vezes não é tanto que ela gosta e ela tá em paralelo fazendo saindo já pra fazer o que ela realmente chama que a trabalhar com decoração e mesa posta então a gente tá super feliz com o resultado porque mais pro final da jornada a gente parte pro planejar e pra ação né que são os outros são quatro pilares então começa na descoberta das potenciais habilidades vamos pra trabalhar o sonho propósito então objetivo aí a gente passa pro planejamento e pra ação e quando a gente fala de planejamento e ação tem um monte de coisa pra gente mexer não é só planejar né a gente tem que olhar pro que tá atrapalhando o nosso caminho então a gente tem que alinhar a nossa vida com esse novo objetivo senão a gente não consegue criar esse objetivo então por exemplo ai eu quero vamos supor que eu quero vou dar um exemplo bobo aqui eu quero casar mas eu não quero abrir mão de nada eu não quero ter que mudar nada que eu quero na minha vida isso de certa forma é um desalinhamento quando você vai casar você tem que no mínimo ter boas conversas com a pessoa e alinhar os objetivos né então isso também acontece na nossa vida profissional a gente precisa alinhar esses novos objetivos que a gente tem com a nossa vida então como é que eu tô gastando meu dinheiro meu tempo dessas coisas que eu tô fazendo o que que tá colaborando pra esse meu novo objetivo e o que que tá obstruindo esse meu novo objetivo porque de repente tem coisas que você faz e que não fazem mais sentido com o objetivo novo e aí é importante olhar pras crenças também que a gente tem que a gente traz né as crenças elas partem muitas vezes de medos e de impressões do passado crença é a gente olhando pro espelho retrovisor é a gente olhando pro passado e querendo projetar o futuro então a gente tem que revisitar essas nossas crenças e ver o que o que serve pra esse novo momento trazer pra consciência e ver o que serve pra esse novo momento e o que não serve pra jogar fora tudo isso a gente vai trabalhando ao longo da jornada né então crenças alinhamento a Mônica faz ela faz um trabalho mais vibracional e energético muito legal então ela trabalha um pouco com visualização e ela faz um negócio chamado calibragem do sonho foi até um momento bem emocionante lá da jornada e a visualização então quando a Mônica coloca o roadmap pra gente fazer do planejamento oi 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 parece que travou um pouquinho aí de novo pra Deise né enquanto ela volta eu já vou aproveitar né pra poder contar aí que eu já tô morrendo de vontade de fazer essa jornada e levar a plataforma do cuidado nessa jornada também né vamos ver se a gente se encaixa aí nessa forma né e vamos junto também mas pra quem né tá interessado em fazer que você travou aí eu vou aproveitar e contar as novidades aí Deise pra quem tá interessado aí em fazer né a gente vai ter nessa live dois sorteios né um sorteio é um brinde que a Deise de certa forma né está disponibilizando né que é uma mentoria com ela então a primeira pessoa que comprar a jornada né e também a forma de comprar é acessar a bio aí da plataforma vai lá entra lê sobre a jornada entende melhor o que que é e compra quem for primeiro a comprar né depois aqui da live a gente vai conceder né a Deise vai ainda dar uma mentoria individualizada né uma sessão de mentoria individualizada e a Mônica né disponibilizou um exemplar do livro dela do Descole Decole né que é o sede de descolar dessas crenças e dessas limitações e decolar né para uma vida nova também vai estar disponível para a segunda pessoa que comprar né a jornada então aproveite e uma coisa muito importante né que se você tá interessado aí em fazer a jornada encerra as inscrições agora no dia 21 então não tem muito tempo né para a gente poder se decidir lógico que a gente vai ter N outras jornadas aí no caminho mas como é um processo longo e guiado né a Deise e a Mônica sempre abre uma jornada de cada vez para poder conseguir dar o máximo de atenção às pessoas que estão na jornada então e como é um processo longo né Deise demora aí um pouquinho a próxima jornada só vai ser aberto no próximo ano provavelmente né sim provavelmente Simone eu vou até aproveitar e falar um pouquinho da Mônica né você falou do livro aí do Descole Decole ele é um livro também que traz estímulos para você decolar né você sair da mentalidade que te restringe para uma mentalidade de abundância então tem vários estímulos a Mônica é uma pessoa muito especial também que eu conheci através da lá da fluxonomia mas que a gente se conectou de um jeito incrível até pelo gosto que a gente tem né por essa coisa do desenvolvimento das pessoas do potencial humano e eu mesma já fui também cliente dela ela é maravilhosa nessas questões assim vibracionais do sentir né de trabalhar com a gente ela também tem outros projetos aí incríveis que eu recomendo e que vão estar lá na plataforma é e o que mais que eu ia falar mesmo eu estava falando da Mônica é sim e aí acho que você não falou como é que a pessoa ganha o livro o livro seria para a segunda pessoa que fechar né é isso isso exatamente né a primeira pessoa ganha a mentoria com a Deise e a segunda pessoa que fechar ganha o livro né isso e depois a gente posta aí nos stories aí a sequência né para ficar um processo aí transparente aí e a gente mostra a nossa tela de pedidos lá e posta aí para quem tiver feito as inscrições né mas eu estava falando desde quando deu uma travada aí aí eu acabei aproveitando para poder fazer esse adentro aí do sorteio né é mas eu estava falando da questão de dessa equilíbrio e essa equilíbrio do roadmap né de que ele tem esse campo do sensível também do sutil né para além de só um planejamento técnico sim 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 a gente tem o roadmap tradicional né que que é você planejar de trás para frente né você sabe qual é o destino por exemplo sei lá quero criar uma profissão nova por exemplo a gente deu o exemplo aqui então para eu chegar lá e ser essa profissional bem sucedida quais os passos que eu dou de trás para frente né quer dizer da frente para trás mas a Mônica faz isso de um jeito experiencial sentindo que é bem interessante bem emocionante então a gente vamos dizer assim que a nossa a nossa mentoria toda durante a jornada ela não é uma uma mentoria tradicional como outros programas que você encontra aí ela é muito pautada em trazer esse brilho de dentro para fora e a pessoa vai se trabalhando e vai se sentindo melhor e vai vai trazendo o sonho para fora mesmo durante toda a jornada né por conta dessas dessas atividades que a gente vai fazendo do acompanhamento da própria investigação apreciativa a gente traz também uma série de perguntas para pessoa se fazer refletir que acho que é muito importante a gente fala durante a jornada da comunicação intrapessoal e interpessoal que tudo isso são coisas importantes para a gente né ainda mais a gente claro que quem faz a jornada pode estar no emprego e pode estar só querendo revisitar um pouco seus propósitos fazer alguma mudança dentro do próprio emprego né mas muita gente tá indo para esse caminho justamente por aquelas aquelas estatísticas que eu te contei no começo muita gente está indo por esse caminho de empreender e quando a gente fala de empreender isso exige muito mais protagonismo muito mais clareza de quais são as habilidades que eu tenho quais as que eu preciso quais as que eu vou buscar fora em parcerias como fazer isso então tudo isso é trabalhado de certa forma durante a jornada para que para que a gente quanto mais consciência clareza a gente tem melhor vai ser esse nosso processo e mais possibilidade de sucesso mesmo no processo todo né Simone A Genaína está perguntando aí né quanto que está o link de inscrição basta você acessar ali o link da plataforma do cuidado e tem lá jornada de clareza e transição profissional né desde Clem e Mônica Lann você clicando lá você vai chegar nos processos né então basta você acessar www.plataformadocuidado.com.br e encontrar lá o quadradinho da jornada na nossa loja né são os dois caminhos possíveis aí para você estar conhecendo um pouquinho mais da jornada e está acessando o link de inscrição né e assim ó Deise eu acho que é bem interessante né quando a gente pensa em todos esses caminhos ali e principalmente nesse momento agora de pandemia né eu acho que esse momento da pandemia traz né de certa forma esse olhar para dentro e essas questões compulsórias como você colocou né para quem não é para quem não passou por uma mudança compulsória né de certa forma está tendo a oportunidade de repensar e da gente se vê inclusive como seres mais interconectados né interconectados com N questões então tem diversos valores mesmo sendo repensados né e além disso tudo né tem diversas pessoas que de certa forma perderam aí né o emprego que tinham né a gente também tem essa questão do número de desemprego ter eleva é plataforma do cuidado né o WWW é nesse nessa questão do desemprego mesmo e de aí às vezes está tomando esse caminho né do empreendimento e às vezes né a Rosa mesmo colocou na primeira live que ela foi lá pro mestrado em Portugal porque ela teve como se fosse o azar de não ter sido selecionada para um curso na Inglaterra né e aí o que deu errado na verdade acabou dando certo né e muitas vezes é isso né muitas vezes você tem ali um emprego tal perdeu o emprego e talvez às vezes a oportunidade que você está tendo de olhar né e de talvez construir aquele sonho que você nunca teve coragem de tirar do papel ou os projetos que você nunca teve coragem de tirar da gaveta né então eu acho que a jornada também é um processo indicado para aquela pessoa que está ali naquele momento e às vezes a gente fala não mas eu acabei de perder o emprego e vou investir né o meu sei lá o meu acerto digamos assim né se eu estivesse no emprego formal o meu acerto nesse momento né ou se não for uma questão de perder o emprego a gente tem um monte de gente que está sendo desafiada a reinventar a própria empresa ou a se reinventar como um profissional autônomo né dentro da sua própria empresa mesmo se já estiver empreendendo então eu acho que todos esses né são um público que seria beneficiado assim com essa jornada sem dúvida sem dúvida é a jornada é para todo mundo todo mundo que está sentindo essa necessidade esse chamado e como você falou a pandemia fez a gente olhar para isso de uma forma compulsória eu sempre acho sempre vejo a gente pode ver o copo sempre meio cheio ou meio vazio né então se você for olhar para o copo meio vazio tem um monte de coisa ruim que aconteceu por conta da pandemia as mortes e tal mas se você olhar o copo meio cheio ela trouxe uma discussão à tona de que o mundo o mundo de trabalho tradicional né das empresas e tal ele faz a gente ser um personagem lá dentro as vezes as vezes a gente se torna um personagem eu tenho que ser o personagem sei lá executiva ou seja lá quem for que trabalha naquela empresa e em casa eu sou diferente e com essa coisa de você trabalhar de casa as coisas ficaram muito mais misturadas e trouxe para atenção essa necessidade da gente ser um ser humano mais integral né onde tudo é importante onde o trabalho ele não é só para eu ganhar dinheiro mas ele é para eu me sentir realizada para eu me sentir é sentir que eu estou usando e aplicando esses meus potenciais então eu acho que realmente ele trouxe sua tona de A a Z dos jovens vinte e poucos anos né que é essa moça que mudou aí para a Alemanha e ela esteve participando da jornada com vinte e poucos anos para direcionar o que ela quer fazer e ontem eu ouvi o Renato Lee que não está aqui mas ele ele mandou uma mensagem ele conectei ele através do nosso grupo de estudos lá da fruccionomia e ele já tem ele já é aposentado tal mas ele sente que ele tem um gás enorme ainda para fazer coisas e que agora que ele tem uma tranquilidade financeira e e e tempo para poder fazer essas coisas do propósito dele então a jornada pode ser para qualquer pessoa realmente Simone não tem muito não tem muito é só você tá sentindo que você precisa de alguma transformação e de mais significado na sua vida basicamente é isso né da questão de fazer aí do propósito e tal né é bem nessa fase também né que você tá falando da vida aí a Gilda também colocou aqui no comentário mais cedo né que assim como a Rosa ela também tá nesse momento de se sentir trabalhando com propósito e de se sentir com energia né de poder fazer né e aí eu até fiquei sabendo por coincidência da divulgação dessa live que a Gilda acabou vindo né se tornar aí nossa amiga assim como a Joelma aí né e de tá acompanhando esse trabalho com muito carinho né também através da Mônica Lann né e aí eu acho que assim né como que é interessante como que a gente vai se conectando né e eu acredito também que essa mesma conexão que a gente vê aqui e quando a gente vai conectando com profundidade acaba que é legal ter esse grupo do Telegram né porque as pessoas estão ali naquele momento ali talvez falando da maior profundidade dela né que ou de uma das coisas né bem profundas que a vida profissional dela dos medos das inseguranças das possibilidades dos sonhos né e aí você tá ali se conectando nessa profundidade e aí você vai encontrando pessoas né pra poder ir construindo junto né e é muito legal a gente né tá encontrando pessoas pra poder ir construindo junto e tá torcendo e compartilhando né quando a gente faz o que seja uma coisa mínima por exemplo ah fiz uma arte de comunicação pra postar aqui no Instagram né é sempre gostoso quando você tem ah olha a arte que eu fiz né dá seu palpite aqui né então desde a mínima coisa ainda mais numa questão tão profunda né muito bom ter gente pra poder fazer junto e acho que um grande diferencial da jornada é desse processo ser interativo né e ser com duas facilitadoras né então conta um pouquinho aí de como que é essa experiência também de tá trabalhando com a Mônica e um pouquinho de quem que é a Mônica né que não pode estar aqui com a gente hoje na live é ah é bom eu falei um pouquinho antes mas a Mônica é é uma terapeuta mesmo incrível né que trabalha muitos mais de 30 anos aí sempre nessa área de autodesenvolvimento humano né ela chegou a trabalhar com RH com empresas da treinamento mas ela vem trabalhando com pessoas todo esse tempo sempre com uma perspectiva bem ampla assim também olhando pro pra pra parte energética pra parte do sentir então ela é uma terapeuta muito sensível faz um trabalho maravilhoso eu já fiz várias coisas com ela você falou aí da Gilda eu acho que a Gilda que inclusive tá num grupo comigo e com um grupo da Mônica que é um um grupo onde a gente estuda essa questão da prosperidade né porque prosperidade é uma coisa muito interessante às vezes a gente tem a gente tem aí no inconsciente coletivo muitas crenças obstrutivas sobre prosperidade e uma delas que eu descobri em mim que eu precisei desbloquear pra tá fazendo o que eu tô fazendo hoje era de que não podia ganhar dinheiro com uma coisa que eu gostava às vezes a gente acredita nisso e quando você acredita que você não consegue ganhar dinheiro com uma coisa que você gosta isso é como se você tivesse uma lente você enxerga o mundo através daquela lente e você não consegue passar daquilo então você acaba criando autoboicotes né que vão não vão permitir que você tenha prosperidade fazendo o que você gosta e foi assim que eu criei a minha primeira falência lá atrás fazendo a a questão do artesanato que eu adorava mas o dinheiro entrava ele escorria das minhas mãos e foi com o tempo de entender essa questão das crenças que eu fui perceber o quanto essas coisas do passado influenciam a gente e eu e a Mônica a gente trabalha muito alinhada nesse sentido só que a gente tem técnicas diferentes né ela é Gilda do Bimis mesmo isso aí Gilda falamos muito de prosperidade lá nesse grupo a Mônica tem vários grupos incríveis também aproveitando para falar da Mônica ela está lançando uma uma ela está lançando um clube chamado tribo que é uma tribo de polinizadores para a gente trazer boas vibrações à tona para a gente fazer uma coletânea de vibrações tem um vídeo dela lá no canal dela explicando direitinho tem os os cenários o grupo de cenários mentais também que é um grupo que faz visualizações também pensando nas coisas que você quer criar na sua vida aí não é especificamente profissional mas eu participei também maravilhoso eu já eu e a Mônica a gente já já tem uma relação aí de muitos anos e essa parceria está sendo muito boa aliás eu estou experimentando muitas parcerias boas Simônia uma coisa interessante porque quando eu comecei a empreender eu me sentia muito solitária empreendendo meu primeiro negócio eu me sentia muito sozinha olha que eu tinha um negócio da família que ficava duas lojas abaixo da minha mas eu me sentia muito sozinha empreendendo parece que parecia que eu tinha que saber tudo que o mundo estava contra mim de certa forma porque daí você tinha dificuldade às vezes com a parte prefeitura não sei o que de imposto parece que os caras só querem te cobrar e não querem te tinha várias crenças obstrutivas também né eu estou te contando assim só porque para ilustrar né tinha questão de funcionário tinha um monte de coisa e esse momento que eu estou vivendo agora eu estou com várias parcerias incríveis está sendo uma outra experiência de empreender eu acho que isso também é uma passagem desculpa gente o barulho aqui na rua mas isso também é uma passagem grande que a gente precisa fazer para quem já empreende e está na jornada esse novo olhar de olhar para abundância e não para escassez eu acho que eu tinha muito um olhar de escassez quando eu comecei a empreender e isso foi mudando né então e quando você muda quando você muda o que você acredita em suas atitudes tudo vai mudando então o resultado do que você experimenta fora muda também então é a gente precisa muito trabalhar esse essa questão das atitudes das crenças do olhar para o mundo do olhar positivo do olhar com abundância para que você crie realmente abundância na sua vida e nos seus negócios e acho que assim é bem interessante você trazer isso porque de certa forma esse empreender e estar encontrando essas parcerias também é de certa forma esse mundo da colaboração que depois inclusive da pandemia está mais suscetível a gente ir realmente se interagindo e se integrando e inclusive esse é um dos objetivos assim da plataforma do cuidado contando um pouquinho para quem está aqui e é bem interessante que por exemplo no evento mesmo do Florescer Cuidados eu coloquei lá um trechinho da minha fala que falava exatamente isso que a gente tem que criar ferramentas de aprender a vender era uma fala de venda de aprender a vender nesse novo mundo e que uma das coisas que a gente tem dificuldade às vezes é que a gente se conecta tanto com o nosso propósito e faz aquilo com tanto amor que a gente acha que a gente não pode cobrar e que a gente não pode vender isso e aí eu vou vendo como que é esses diversos serviços essas diversas comunicações também vão se interconectando aí dentro da plataforma do cuidado e é muito bonito quando a gente percebe isso bem Deise nós estamos chegando ao finalzinho da nossa live lembrando aí a nossa oportunidade de quem fechar a primeira pessoa que fechar vai estar ganhando a mentoria com a Deise e a segunda pessoa vai estar ganhando o livro da Mônica Lam né e aí as duas primeiras pessoas que fecharam ainda além dessa jornada magnífica né e de estar ganhando de certa forma essa jornada também vai estar tendo a oportunidade de ganhar essas dois brindes aí que as nossas queridas né está disponibilizando e além disso né as próximas duas semanas né vai nós estamos na plataforma lançando a Deise enquanto integrante do coletivo e lançando a Mônica né já que essa semana a gente acabou lançando a jornada né e aí eu vou deixar os minutinhos finais já agradecendo aí a cada um que conectou aqui que entrou qualquer dúvida que tiver me chame aí no WhatsApp teve algumas pessoas aqui que me chamaram mas aí acabou que eu tava fazendo a live aqui já vi duas ou três ligações aqui ao longo da nossa conversa e agora eu vou retornar pra cada uma delas e vou deixar esses minutinhos finais que a gente tem aí quase que oito minutinhos pra você poder encerrar né e agradecer todo mundo aí também Eu agradeço muito deixo o convite pra quem quiser conhecer mais sobre a nossa jornada de clareza e transição profissional quiser acompanhar quiser conversar tô à vontade também entre em contato com a Simone a Simone põe a gente em contato né Simone e agradeço aí as queridas que estão aí que eu tô vendo Vanessa a Joelma tava aí a Jonaína tava aí também a Gilda tanta gente querida que tá acompanhando esse trabalho e é isso gente eu acho que a gente tá num momento muito importante então é muito bom a gente se perguntar aproveitar esse momento pra se perguntar fazer aquelas perguntas mesmo que eu falei aí no meio da live o que que motiva a gente o que que move a gente o que que faz nossos olhos brilharem a gente precisa disso né e se sentir mais íntegro mais inteiro na vida então se eu sou um personagem no trabalho um personagem em casa tem alguma coisa aí que eu preciso mudar pra integrar e pra ser mais feliz tudo isso é a intenção de tudo isso é a gente ser feliz e evoluir porque a vida é isso né a vida é esse é esse percurso e a gente vai evoluindo no percurso então a jornada também é um percurso evolutivo que ajuda a dar um saltinho né opa vou dar um salto agora e vou conseguir integrar um pouco mais isso tá mais feliz no meu trabalho então é é uma colaboração também que eu e a Mônica é eu vou aproveitar sim Deise e inclusive né acrescentar aí umas perguntas aí né já que você resolveu terminar com algumas perguntas eu vou acrescentar as perguntas né se a gente tá se cuidando né se a gente tá cuidando da gente investindo na gente se a gente tá cuidando do espaço se a gente tá cuidando né dessa parte profissional nossa e se a gente tá cuidando das comunidades e da localidade que a gente está né eu acho que são perguntas complementares e que são muito importantes porque às vezes a gente cuida de tudo né mas não para para cuidar da gente não para para cuidar do espaço que tá próximo da gente não para para poder cuidar dessa comunidade que tá próximo da gente né sempre fica investindo muitas vezes né no outro no outro espaço no outro né na em outras situações e não na gente mesmo né então acho que fica aí também esse convite já que a gente tá falando de cuidado para você e de cuidado para a sua vida profissional né fica esse convite de você investir em você mesmo também né e sinta-se também a vontade de conversar com a gente né qualquer dificuldade ali que a gente sempre né uma das coisas que eu falei também na proposta de venda e na facilitação que a gente teve no florescer que a gente também tá nessa transição de venda né e a gente sempre tá disponível a pensar novas formas de estar nos conectando né e tá criando novas oportunidades dessa conexão também então não se sinta né com acanhado de falar com a gente quais são as dificuldades aí que a gente vai tentando né trabalhar isso né por exemplo no curso da Rosa mesmo teve muita gente que falou ah não eu tenho dificuldade que eu tô com tempo tal não sei o que e às vezes é a questão da gente estender o tempo de acesso ao curso um mês dois meses a mais né que possibilita a pessoa tá junto então sinta-se a vontade também de conversando com a gente nesse sentido e é isso desde temos aí dois três minutinhos finais aí para a gente poder encerrar é isso gente muita gratidão deixar essa reflexão aí essas reflexões que a gente colocou não sei se aquela hora me cortou mas essas reflexões o que que move a gente o que que faz a gente feliz né como é que tá a nossa vida esse autoexame e como você falou né Simone a gente precisa investir na gente se a gente não investir na gente a gente vai investir em que é uma das crenças coletivas que a gente acaba aprendendo desde criança é essa de que a gente tem que tá sempre com atenção fora da gente sempre atenção no mundo e atendendo as expectativas do outro mas se a gente não cuidar da gente primeiro a gente nunca vai conseguir cuidar do outro bem né a gente nunca vai estar feliz o suficiente para espalhar essa felicidade para transbordar essa felicidade então esse autocuidado esse autoinvestimento é muito importante é isso né Deise eu acho que muitas vezes né a gente acaba investindo até no projeto do outro né quantas vezes por exemplo você trouxe né a questão de um planejamento de casamento quantas vezes na verdade que a gente às vezes casa né e começa a investir no projeto né da esposa ou do marido na vida profissional do esposo e do marido e depois como que isso acaba né sendo uma culpa né uma cobrança ou um desequilíbrio sistêmico né na própria relação então assim essa importância né da gente olhar pra gente e a gente investir né nas nossas questões também né não que a gente não vai tá apoiando não vai tá contribuindo com o outro mas também a gente só consegue fazer isso de uma forma eficiente como você disse se a gente der o nome pra gente e é isso querida agradeço muito né a sua participação na live e agradeço muito a confiança em estar colocando a jornada na plataforma do cuidado assim como agradeço né a sua participação e a participação da Mônica lá nesse coletivo né com muita satisfação que a gente recebe digamos que agora oficialmente né antes a gente já tinha recebido o canal do receitas pra ser feliz como um canal né oficial também da plataforma do cuidado inclusive quem quiser conhecer esse trabalho também da Deise acesse lá né tem a entrevista né no canal do YouTube pelo link que tem aí também da plataforma lá na bio tem o link pra chegar até a entrevista e até o canal do receitas do YouTube tá bom muito obrigado querida muita gratidão né por você tá aqui e vamos seguindo juntos nessa caminhada do cuidado para você do espaço da empresa e da comunidade muito obrigado a todo mundo que se conectou né e é muito bom ter vocês né nessa comunidade da plataforma do cuidado acho acho que deu uma travadinha aí os minutinhos finais Deise com você e a plataforma do cuidado que essa iniciativa incrível Voltei? Acho que agora sim eu que agradeço eu que agradeço muito viu Simone a sua iniciativa incrível da plataforma do cuidado que ela cresça muito que ela possa também ser da sua intenção de quanto ela é boa e que ela que essa iniciativa cresça muito e se espalhe muito aí pelo mundo né eu acho que tem tem muito campo as pessoas precisam muito desse desse autocuidado e desse cuidado do outro o mundo precisa disso precisamos disso então parabéns também pela tua iniciativa eu tenho que admitir que eu tenho que admitir né que o fato da plataforma estar no mundo um percentualzinho assim é da Deise mesmo né é mérito dela de um momento ali de transição dela ter falado assim não vai lá acredita vamos lá confia né e da gente começar a construir um pouquinho disso junto inclusive né o próprio fato dela falar vamos gravar o receitas para ser feliz acho que foi um jeito dela de falar assim agora já está comunicado vai lá e continua né então eu acho que é um pouquinho disso aí vale muito a pena super recomendo aí a jornada de transição e obrigado para todo mundo que agora realmente a gente está nos segundos finais tchau muito prazer e obrigado tchau tchau tchau